Muito boa noite Por favor, senta Aprendei com o tempo que é bom sentar O oelho pesa Vejo um pouquinho melhor o meu lado direito Porque eu operei o lado esquerdo Mas olha, agora eu estou vendo vocês Estou vendo vocês É alegria poder ter vindo hoje de São Paulo É enfrentado um imenso trânsito aqui na rodovia De gente vindo pra cá Todos pra esse evento Vocês provocaram um engarrafamento histórico hoje É alegria falar pra pessoas atentas É alegria também ver crianças brincando Totalmente indiferentes ao que ocorre aqui Eles nunca percam essa sinceridade De dizerem de fato o que pensam É muito complexo falar pra uma plateia diversa É muito fácil falar só para alunos É muito fácil falar para colegas, professores É muito fácil falar para pessoas que pertencem a uma categoria profissional Falo pra juízes, falo para várias categorias É muito difícil falar quando a plateia é muito diversa Mas afinal este é o tema do nosso evento Este é o tema do nosso evento E olhando a riqueza do que se apresenta aos meus olhos Do nosso país profundamente variado O nosso país com realidades étnicas, religiosas, políticas e sociais distintas Nada melhor do que olhar para essa plateia e pensar Como eu posso fazer qualquer projeto político, educacional ou social em Maricá? Para levar em conta que nós não temos uma aparência única Nós não temos uma identidade Nós não temos uma característica física única Como tem, por exemplo, um pouco mais notável Japoneses ou islandeses ou suecos Ou nigerianos Nós somos uma esquina do mundo No qual a história, inclusive de forma violenta Trouxe pessoas para cá Somos uma esquina de povos originários Somos uma esquina de povos escravizados Somos uma esquina de imigrantes Trazidos e vindos na terceira classe de navios Para trabalhar ou no café ou em outras culturas aqui Somos um país de fala português Com muitas e muitas variedades Primeira questão fundamental, gente É um absurdo em qualquer lugar do planeta Terra É um crime, inclusive Como alguém pode olhar para o nosso país E não pensar que aqui de todas as terras De todas as sociedades Aqui o racismo é a coisa mais imbecil Que o ser humano pode afirmar Como é possível olhar para essa plateia E não levar em conta que a diversidade é nossa riqueza E nós não somos todos católicos Nós não somos todos católicos Nós não somos todos evangélicos Nós não somos todos de cultos afro-brasileiros Nós não somos todos ateus, agnósticos ou espíritos Mas que cada um de nós tem uma identidade religiosa Algumas mais fortes numericamente Outras menos Mas John Donne, o grande pregador anglicano Quando diz que nenhum homem é uma ilha E usa a frase que Hemingway vai usar no seu romance Por quem os sinos dobram Diz a perda de qualquer parte desse mosaico que eu estou vendo A perda de qualquer rosto, de qualquer pessoa A perda de qualquer história aqui É algo que torna o todo menor É algo que torna o todo mais pobre Somos diversos Somos diversos em qualquer aspecto E quando eu piso hoje na sala de aula como profissional da educação Há 41 anos Reconheço essa diversidade A diversidade não só é fundamental Como ela nos enriquece Ela é boa Só que nos últimos anos Nós fomos apresentados a polarização Do como o inimigo deve ser eliminado Porque como sempre na história Eu sou a verdade Quem pensa diferente de mim Está excluído do meu grupo de zap Ou eu bloqueio nas redes sociais Porque como sempre o bom senso está em mim Como lembra o filósofo René Descartes Ninguém acha que precisa de mais bom senso E todos nós precisamos Ah, mas meu avô vota naquele candidato Eu discordo dele em 50% Então sente com seu avô E converse sobre os 50% Que vocês concordam Por exemplo, o amor em comum de vocês A sua avó Dele e seu Celebrem o que nos une em primeiro lugar Você vota em A Eu voto em B Não é possível fazer democracia Se todos pensarem da mesma forma Dizem o prefeito Que a cultura é baseada no contraditório O que é óbvio e bom Eu quero reforçar essa ideia boa Dizendo que todo projeto político É baseado no contraditório Sem contraditório não existe julgamento justo O contraditório é a base do direito Se não houver um advogado de acusação e um de defesa Se não houver um elemento tecnicamente neutro que é o juiz Eu não tenho justiça em um julgamento Eu votei um tribunal de exceção Como fizeram o nazismo O stalinismo A inquisição É um tribunal de exceção É um tribunal que só ouve um dos lados Mas eu sei que a posição política do meu avô Ou da minha mãe Ou do meu irmão Ou do meu colega Ela é diferente da minha Então vamos distinguir duas coisas Diversidade é boa Contraditório é rico Quanto mais contraditório for Melhor Dentro da lei E dentro da ética Então eu não discuto o que foge da lei e da ética Você vota mais à esquerda O outro vota mais à direita O outro vota mais ao centro Sem problema Mas ninguém pode apoiar Por exemplo Pedofilia Não se trata de opinião Não é o jeito dele De jeito nenhum É idiom É um crime Então eu converso com você Sobre divergências de opiniões Eu não converso sobre o crime Sobre o crime não se conversa A fulana racista Não conversa Chama a polícia Não conversa Eu converso sobre Devemos ou não ter mais ou menos interferência do Estado Devemos ou não ter políticas para isso ou aquilo Isso eu converso Eu brinco com as pessoas há muitos anos Eu tenho que entender Eu tenho que entender que o mundo é um lugar variado Porque eu sei que aqui entre vocês Há pessoas que compram, consomem e comem coentro E são pessoas do bem Apesar de comerem coentro Há pessoas que compram e põem na comida do próprio filho Deus em sua misericórdia criou a salsinha E o satanás invejoso criou o coentro É para destruir o paladar das pessoas Mas Minha opinião sobre coentro É absolutamente irrelevante Porque a lei não proíbe coentro Enquanto eu não for eleito presidente deste país A lei não proibirá coentro O coentro é uma erva do Mediterrâneo Oriental Muito popular no Brasil Usa-se Eu sei dizer coentro em dez línguas Eu chego em todos os lugares do mundo e digo Sou alérgico Não adianta dizer que eu não gosto Eu botei só um pouquinho Morra Eu não gosto Horror Eu não gosto de coentro Isso é em filosofia doxa Opinião É um problema meu Eu que não compro Eu que não consumo E quando alguém me diz Eu adoro, eu compro Compre todo o coentro do mundo Colha todo Elimine o coentro do planeta Terra Eu jamais tocarei O cheiro pra mim é insuportável Isto é gosto Há quem goste de coentro e não goste Há quem torça pelo time certo Ou outros pelo outro Há quem venere a Deus de uma forma Há quem não o venere Há quem pense A ou B Isso é opinião Crime Não é opinião Qual o limite da tolerância? Ele foi dado Pelo famoso paradoxo Feito por um filósofo Al Popper Filósofo da ciência O limite da tolerância É a própria tolerância Eu não aceito Gente intolerante Gente intolerante Eu não posso conviver Eu posso conviver com a divergência Eu posso conviver com a diversidade Eu posso conviver com o contraditório O contraditório é essencial No progresso humano Nós a todo instante Somos apresentados Ao contraditório Que bom que isso ocorre Mas eu não posso Debater Não posso Relativizar Eu não posso Ter opinião Sobre o que é Ético Tem dúvida Leia o nosso artigo 5º Da Constituição Em vigor O artigo 5º É o maior da Constituição Lá vocês têm O princípio Da cidadania Todos somos iguais Perante a lei Tem dúvida Lá está dito Racismo é inafiançável E imprescritivo Lá está dito Que o Brasil Visa a melhor Harmonia social E a justiça Lá está dito Que a discriminação E o preconceito Contra mulheres Contra gays Contra negros É preconceito É crime Não deve ser Levado adiante Isso está dito Aqui não tem opinião Aqui não tem opinião Debati com o senhor Conservador Esses dias Muito simpático Muito culto Mas conservador Ele me disse Com tranquilidade Absoluta Leandro Eu sou contra O casamento De pessoas Do mesmo gênero Eu disse Sem problema Era um desembargador Quando o senhor For convidado A se casar com um homem Recuse Recuse Sem problema Ao seu direito Seu direito Diz não Hoje não Obrigado Pronto Agora Como não é crime Pelo contrário A nossa tradição jurídica Você já consagra União civil Você não pode mais Se manifestar Como alguém Que odeia Então vamos lá Você tem direito A não comer Coentro Na sua casa Opinião Você tem direito A dizer Como algumas religiões Dizem E eu escrevi Essa semana No jornal Que o café É proibido Por Deus Há várias religiões Que interditam O café Do chá preto E outros estimulantes É o seu direito Não tome café Agora Quando se trata De questão De lei O meu direito É relativo É limitado E eu não posso Expressar Ódio Mas eu sinto Preconceito Contra x ou y Trate Porque é um problema Seu Trate Trate com leitura Trate com aprofundamento Trate com conhecimento Da lei Trate com reflexão Entenda que você Foi formado Em um país Preconceituoso Eu digo As pessoas Elas não acreditam Gente Na nossa infância Cantávamos marchinhas De carnaval Ou racistas Ou homofóbicas O que hoje Daria cadeia Dava carnaval Quando eu era jovem Os continentes Estavam unidos A gente ia A África A pé Era muito bonito Naquela época Depois eles Separaram Mas Quando eu era jovem As pessoas achavam legal Na minha escola Gente Onde houvesse Um aluno Acima do peso Ninguém dizia Ela é uma pessoa Plus size Não era isso Que a gente dizia Houvesse um rapaz Afetado Ninguém dizia Ele não tem orientação Clara Binária Era isso Que a gente dizia As nossas expressões Eram outras Para alguém Que apresentasse Traços de Down A expressão Não era Uma questão genética Nós tínhamos Expressões Duras Preconceituosas Vou dizer uma coisa Que é uma opinião Minha Opinião Toxa Equivalente A do coentro Vocês incorporam Ou não Se quiser Toda vez Que uma pessoa Me diz Que hoje Tem muito Mimimi As pessoas Estão Hipersensíveis E não se pode Dizer mais nada Não se pode Fazer uma piada Que todo mundo Ah isso me ofende Eu tenho certeza Na minha vida De 60 anos Um homem Hétero Branco Com saudades De ofender mulheres Negros e gays Livremente É minha Opinião Se essa é a sua Não E de onde Vem a minha capacidade De lidar Com a diferença Em primeiro lugar Da leitura Da importância De feiras Como essa A leitura Me apresenta Coisas diferentes A leitura Me faz Debater Critérios Quando eu li Machado Alienista Sobre A experiência Do doutor Simão Bacamarte Aqui pertinho Sobre a experiência Do doutor Simão Bacamarte Eu fui Obrigado A refletir O que era A loucura E a sanidade Minha avó Tinha certezas Minha avó Sabia O que era Um bom Casamento Sabia O que era Uma boa profissão Minha avó Dizia Faça concurso No Banco do Brasil E morra Era uma certeza Minha avó Se casou Em 1935 Ela sabia Que ia morrer Com o meu avô Porque não havia Espaço Para separação Apesar de haver A figura Do disquite Em 1977 Só o disquite Minha avó Sabia Que o mundo Era estável Para ela O mundo Não é mais estável Os casamentos Não são mais permanentes Mas eles devem ser honestos Enquanto Existir Eu preciso Gente Valorizar Aquilo Que é a divergência Eu preciso Valorizar Essa questão Porque Em primeiro lugar Gente Na leitura Eu vou aprendendo Coisas É na leitura Que eu aprendi Que nós ganhamos Da natureza Ou se preferirem De Deus A imensa capacidade De educar O filho Dos outros Todos temos Desde o nascimento A capacidade De corrigir Crianças alheias E somos cegos Em relação As nossas Eu sei Corrigir Toda criança Que gritava Hoje No avião Hoje O voo Foi tomado Por Satanás Do início Ao fim Com crianças Se expressando É lógico Que eu entendo Mudança de pressão Ela não tem como Expressar isso Ela se manifesta Assim Todos nós Sabemos corrigir O filho Dos outros E gostamos De dar opiniões Não solicitadas Adoramos Expressar opiniões Não solicitadas Hoje Eu encontrei A família De um grande Músico No voo E o filho Vai fazer Vestibular E eu queria Dar um conselho A ele Mas eu não podia Então ele Me pergunta Me pergunta E o Davi Perguntou Então eu dei Os conselhos Para ele Porque sem isso Seria invasivo Fizemos essa ceninha Em Congonhas Para que a gente Pudesse Fazer isso Todas essas questões A gente diz Em respeito Ao seguinte Você ganhou Uma vida Para cuidar É bastante É bastante Se você cuidar Com atenção Dá ocupação Para a vida inteira Você tem uma casa Alugada Sua Morando Com outras pessoas Ou não É bastante Cuide dela Cuide dela Você tem um dia Para você Cuide dele Mas você convive Em comunidade Conviver em comunidade É negociar O inferno Disse Sartre São os outros Eu e a Monjacó Escrevemos em um livro Que o inferno Somos nós Nós temos O costume De corrigir o mundo Para não olhar Nosso próprio Por isso Eu tenho que me cultivar Pessoalmente Isso ajuda A literatura Ao ler Por exemplo De grandes autores De grandes pensadores Como Carolina de Jesus Quarto de despejo Eu vou interpretar O que é a exclusão Social e estrutural E eu Como filho De um advogado Interiorano Branco Católico Do Rio Grande do Sul Não senti Mas ao ler Carolina de Jesus Eu sou apresentado A um mundo Muito maior Do que o meu Meu mundo limitado Medíocre Pequeno Cresce enormemente Isso eu tenho Flint Entre outros Eu devo entre outros Aos contos Que eu li As poesias Como o poema Sujo De Ferreira Goulart A capacidade De ler O mundo De uma forma Mais ampla Ao ler filósofos e autores Eu fui saindo do meu lugar pequeno, limitado Medíocre Mas não medíocre porque eu queira Medíocre porque meu ponto de vista é muito vista a partir de um ponto E ao ler essas coisas eu fui crescendo e aprendendo E a todo instante continuo aprendendo Mas eu sei que a convivência não é fácil É uma revolução Uma revolução, ou seja, uma quebra em um padrão fixo É uma revolução colocar crianças para estudar em uma escola com boa estrutura pública É uma revolução apresentar a crianças bibliotecas experiências pedagógicas Ganhei do prefeito um lindo livro sobre Darcy Ribeiro E ele dizia O fracasso da educação brasileira não pode ser um acidente, tem que ser um projeto Se fosse um acidente às vezes daria certo E às vezes não daria certo Mas como sempre não dava certo na época que ele disse isso Só pode ser um projeto Fui falar a um grupo de colegas que estavam em greve Em uma instituição pública no centro-oeste brasileiro E disse a eles A greve, colegas, é um direito constitucional Não pode ser negado Regida nos setores prioritários pela lei No resto ela é livre É um recurso extremo de um trabalhador Desagradável, desagradável, mas previsto Como um recurso de pressão Então façam se consideram que isto é fundamental Mas escutem um velho professor Se você tem raiva de políticos É normal ter Se você tem raiva de políticos Caro colega, os que estão aqui presentes Se você odeia políticos Dê aula Dê muita aula Só de raiva Porque a sua aula se torna Uma barreira contra isso Use seu recurso constitucional Se necessário Mas de raiva Seja melhor do que nunca Um profissional Porque quando um professor Uma professora dá uma excelente aula E ela funciona Isso acontece sempre Todo ano Eu sou testemunho Todo ano Uma vez por ano Tem uma aula que funciona Mesmo Eu sei disso Eu estou otimista Nem sempre todo ano Mas na maior parte dos anos Tem uma aula que dá certo Você entra Os alunos sentam A chamada vai até o fim Sem interromper Ninguém precisa ir ao banheiro Não houve aula de educação física Antes Que agite as crianças Não tem recado da direção A temperatura está agradável E não chove Porque quando chove Nossos alunos são todos agricultores Eles olham pro tempo Eles olham pra rua Como se tivessem rumba De pendurada Ou um campo pra lavrar E eles ficam hipnotizados Pela chuva Quando tudo dá certo E você abre um livro E diz página 20 E todos abrem a página 20 Quem aqui dá aula sabe Que isso é um milagre Extraordinário Eles abrem E não perguntam Que página E todos em silêncio Acompanham Uma explicação entusiasmada De uma mestra De um mestre Nesse dia Você escreveu No cérebro Desse ser humano Um caminho Um programa Insuperável Você se tornou Inesquecível Parte da história Dessa pessoa Você se esqueceu Do que é binômio De Newton Se não é da área de exatas Se você não é de biológicas Você não sabe mais O que é o complexo De Golgi Se você não é da área De letras Você tem dificuldade Com oração reduzida De gerúndio Se você não é de história Você se esqueceu O que foi A revolta Niké No império bizantino Mas você lembra Exatamente da atitude Da professora de matemática Professora de português Nós estamos presentes No lugar sagrado Da memória Onde estão Pais e professores Que é o divã Do analista Ninguém vai ao divã Dizendo Discordo Da política Do Mercosul Ninguém vai ao divã Dizendo É muito ruim Que os brigos Estejam se abrindo Todos vão por causa De pai e mãe E professores E convivência Com vizinhos E amigos Somos essenciais Somos Profundamente Transformadores Somos geradores De um novo mundo E ninguém Tire de você Colega Essa memória Poderia ser mais Poderia ter um ambiente Melhor Poderia ter mais recursos Poderia Mas digo A vocês Que assisti Uma aula Em escola indígena No México Debaixo de uma árvore E lá em Oaxaca Vi uma das melhores Aulas da minha vida Com professor falando E alunos sentados Em uma escola indígena E vi uma das piores Aulas em uma escola De São Paulo Com os alunos Com tablet Uma aula horrorosa Toda tecnológica O que faz diferença Em uma escola É filosofia Da educação É a opção Por um modelo De construção Crítica do real E de incorporação Desse real E mais Meus colegas Mais Se você é um desses heróis Esses anjos Que estão na sua última Encarnação na terra E aceita passear Com a sua turma De ônibus Você é um deus Nessa terra Erece uma estátua Na cidade Quem entra num ônibus Com quinto ano Gente É alguém capaz De qualquer coisa De qualquer coisa Até o quinto ano Eu quero que volte Com nenhum a menos A partir do oitavo Nono Com nenhum a mais E é um desafio Se tudo der certo É um bom projeto Da escola Se é ocorrer um acidente O professor Não cuidou É o voltar A uma escola Como essa Depois de um passeio Educacional Que marca pra sempre Um aluno Você ainda vê um colega Sentado Dizendo Fogo Hoje Não deu nenhuma É preciso Saber que eu Como dizia Meu amigo falecido Professor Rubem Alves Colega meu Da Unicamp Grande Educador Eu lido No plantio De carvalhos E não de eucaliptos Eu não estou Eu não estou plantando Para eu ver O que você faz Aqui em Maricá Hoje Você tem como eu Mais anos de experiência E vários colegas Aqui Eu vejo pela cara Que tem menos colágeno Então estão Na mesma categoria Que eu Aqui eu vejo Gente aqui no meio Que usou Mimeógrafo É evidente Duas ou três pessoas Sabem até o que é Flanelógrafo Isso é sinal Sinal de fim Rápido Encontraremos rapidamente Com o criador Mas voltemos ao tema Gente Jovens professores Vocês não sabem A extensão Da sua influência Porque depois De ter lidado Com aquele aluno Complexo E eu sempre Defendo em todo o Brasil Vão as reuniões De pais Que conhecer os pais Faz você amar mais Aos seus alunos Ao ver a mãe Da Rafaela Do quarto B Você pensa Até que ela não é assim Tão Medonha Dada a mãe Que ela tem Vão as reuniões De pais Claro Estou falando Dos pais Do Rio De São Gonçalo Itaboraí Não os de Manicá Claro Sei que os pais Daqui são ótimos São maravilhosos Todos os pais Presentes São um doce Louvado Pelos professores Mas as tradas Vizinhas Vocês sabem São difíceis O povo de São Gonçalo Gente É difícil Né Se eu estivesse lá Seria o povo do Rio Ou de Niterói Obviamente Vamos falar do povo De Ulaanbaator Capital da Mongólia Própria Todos nós Lidamos com seres humanos Isso é difícil Se você lida Se você lida Com o mesmo sangue E mesma história No Natal E sua família É complicada Imagina uma sala de honra Você lida Com pessoas diferentes E você não vê O resultado imediato Você não planta eucaliptos Você não está plantando O agronegócio Você está plantando O bonsai Tem que cuidar Tem que podar Tem que regar Daqui a 20 anos Você vai se cruzar Nas ruas de Maricá Com este aluno Que quando estava com você Era um terror Aí você pode Lá atrás Ter rogado A única praga Que nós podemos rogar Nos nossos alunos A única praga ética É que você tenha filhos Muitos Pouco sono E muita saúde Vocação para bateria O saxofone O trombone E quando você vê Como eu já encontrei Nas ruas de São Paulo Aquele adolescente terrível Agora transformado Em alguém com filhos E de terno Eu sinto que eu não Trabalhava com o momento imediato Todos que aqui dão aula Há muitos anos Sabem É necessário Dar tempo ao tempo Na educação E que às vezes A semente que você plantou Se eu pegar Como modelo A parábola do semeador Do evangelho A semente era boa Mas o solo Estava preparado Para aquela semente Tem gente Que só vai se dar conta Anos depois Então Temos Precisamos Ter paciência Digo a vocês Com orgulho Que dou aula Há 41 anos E que nunca Bati em um aluno É uma vitória É uma vitória Ela é diária É muito difícil Manter a paciência E aí o último conselho Que eu não quero falar Só aos meus colegas O último conselho Aos professores Se você não tem Se você não tem uma paciência Excepcional Que hoje é chamada De resiliência Se você não tem Uma paciência Excepcional Se você não é Resiliente Se você leva Tudo para o campo Pessoal Ouça o motivo Afastem-se Da sala de aula Quem tem Muita estabilidade Psíquica Vai perdê-la Na sala de aula E quem não tem Vai enlouquecer Completamente Não pisem Na sala de aula Se você não tiver Um laudo psiquiátrico Muito Deus Dizendo que você Pode enfrentar Tudo E continua bem Porque a sala de aula É um destruidor De projetos Sem De estabilidade Ouça o motivo Magistério é lindo Mas não é a única profissão Do mundo Dá para vender Jequitim Dá para vender Avon Dá para vender Natura São funções Honradas E boas Magistério é a única Que combina as duas Porque na hora do intervalo Está cheio de gente Vendendo Cremes e perfumes Mas tudo bem Tem muita coisa Para fazer no mundo Tem muita coisa Para fazer no mundo Os pais Há 50 anos Os que me criaram Acreditavam Que a punição física E agora quero falar Aos pais Era um caminho certo Para a educação Fui uma geração Que apanhou muito Éramos tratados Como chantilly Bate Que cresce Vai batendo Que cresce Naquela época Há 50 anos O Estado Batia nas pessoas De vez em quando Ainda bate O Estado Batia nas pessoas Os professores Batiam nos alunos Os pais Batiam Nos filhos Todo mundo Apanhava Democraticamente Minha mãe Nos governava Com um olhar Nove horas Hora de dormir Qualquer coisa Como Dá para ficar mais Já era acompanhada De um reforço Físico Expressivo E Isto Era próprio Daquela ocasião A lei O estatuto Da criança E do adolescente Nossa concepção Ética atual Mostra Que o exercício Da violência física É eficaz Mas é ruim Por que que é eficaz Pelo mesmo motivo Que num campo De concentração nazista Ninguém desobedece As ordens Porque a violência É direta E punitiva Logo Não podemos tomar Isso como modelo Mas aí Paz Muita gente Se sente perdida Porque foi criado Com chicote No lombo E agora Que pode usá-lo Não pode É terrível Eu fui aluno Quando o professor Tinha toda a razão Agora eu sou professor Quando um aluno Tem toda a razão Eu nunca peguei Um momento bom Nesta história Era melhor ser criança Agora Ou ter sido Há 50 anos Professor ou pai Mas essa é a realidade Que nós vamos enfrentar Mas por favor Tenham muito presente Que não aceitarmos Mais a violência física Que é inaceitável Não significa Que nós abrimos mão De educar Não se enganem Professores Agora e pais Crianças e adolescentes Gostam de limites Odeiam gente boazinha Odeiam gente babaca E mole Eles dizem Que o professor É bonzinho Mas eles não gostam Deste professor Crianças gostam De limites Justos Claros E sem violência Não posso erguer a mão É errado Inclusive é crime Mas posso trocar a senha Do wi-fi da casa Posso estabelecer Tarefas proporcionais A idade Trabalho infantil É inadmissível Mas alguém de 10 anos Pode arrumar a sua cama Alguém de 15 Pode lavar toda a louça De um almoço É preciso gente Educar E educar É um processo Permanente Cujo modelo Aqui nós teremos Enormes Depoimentos De educadoras Perfeitas Que são as mães Mandando escovar os dentes Quatro vezes por dia 15 anos Já escovou Deixa eu ver Faz bafinho Escova de novo Não escovou bem E assim por diante Você Santa mãe Aqui presente Falou quatro vezes por dia Durante 15 anos E aquele dragão De hálito pestilento Resistiu A sua santa instrução Ele vai beijar a primeira vez A menina O rapaz Reclama Ele passa A desenvolver Transtorno Obsessivo Compulsivo Toque De escovação Sangra gengiva Vejam Santa mãe O que você não conseguiu Em 15 anos Uma quenga Uma quenga Um dia Conseguiu Mas Aqueles que sorriram hoje Não sorriram Pelo primeiro namorado Ou pela primeira namorada Todos que sorrimos Temos dentes Por causa das mães É a vitória Da paciência Permanente Ai mas eu já disse Uma vez Ele não me escutou Se você Pensa isso Ouça um outro Conselho Não se reproduzam Não tenham Filhos Porque infelizmente Na natureza humana Existem duas habilidades Separadas Fertilidade E vocação materna E paterna Nem todos Que podem gerar filhos São pais e mães E alguns São pais e mães Sem poder Gerar Filhos biológicos Então muito cuidado Com essas duas vocações Em primeiro lugar É caro É pra sempre Incomoda muito É muito melhor Ter um cachorro Confie em mim Dura menos E tá sempre feliz E tá sempre feliz Mas seria bom Criar um pichin Só pra ter uma ideia Do que é uma criança Só pra ter uma discreta ideia Um pichin histérico Ajuda você a perceber O que é uma criança Gosta de um projeto Pro resto da vida Que quando sair da sua casa Ainda vai trazer netos Pra você cuidar Gosta disso Se alegra com isso Então talvez você seja Um pai Ou uma mãe E aí muito importante A família Já que falamos de diversidade A família De margarina A família De pai e mãe A mesa Com crianças ao redor Comendo pão de queijo Na janela Com violetas Essa família Não existe mais nem Para o IBGE Metade dos lares brasileiros Metade É mantida por uma única mulher Crianças monoparentais Um número que ainda não sabemos É mantida por dois homens Ou duas mulheres É frequente uma avó criar Os filhos Os netos Como se fossem seus filhos Isso vai significar Que as escolas Terão que comemorar Dia da família E talvez não mais Dia das mães Dia da família E talvez não mais Dia dos pais Ah mas no meu tempo Não era assim Seu tempo Não tinha nem caneta Bica Acompanha Acompanha A transformação Do mundo Não era assim Porque o mundo Era outro O mundo mudou E se você Aceita o iPhone Aceita no pacote Que o mundo Não é mais O da máquina De escrever Não é mais Do mimeógrafo Não é mais Do reto projetor Eu sou pai Eu sou mãe Eu sou professor Professora Eu vou me munir De uma imensa Capacidade De paciência E entender Que não é pessoal O que eu escuto Meus jovens estagiários Perguntam Estão rindo lá no fundo É de mim É claro Que é de você É óbvio Você é o professor Eles não vão rir Da guerra na Ucrânia É de você Que eles estão rindo Se você não encara isso Se você desmonta Diante da ironia De um adolescente Ou de uma criança E crianças Me disse Um professor Em um congresso Na Índia São como bactérias Individualmente Não causam um problema Mas em grupo Elas derrubam Qualquer resistência Se você ainda resiste É porque as bactérias Ainda não São em número suficiente E ainda mais desesperador Gente Como pai Ou como professor Mãe ou professora Que passados tantos anos Eu tenho que ensinar Que a terra é redonda Que as vacinas funcionam Passados tantos anos Eu vou ter que ensinar isso Em breve eu ensinarei A tabuada do oito Em breve eu ensinarei Pitágoras e Bástra Na esperança Que as coisas Que já deveriam estar Aprendidas Enfim Façam essa diferença Eu trabalho com conteúdos Mas como pai Mãe Professor e professora Eu ensino atitude Se o conteúdo Não ficou tão bom Pena Pode ser recuperado Se a atitude Não foi boa Está perdida Para sempre Atrás de alguém Que cozinha bem Gente Aqui Toda pessoa Todo homem E toda mulher Que cozinha bem Aqui Já cozinhou mal Toda pessoa Que borda bem Meninas Bordada É uma coisa Que fazia Com agulha Uma coisa chamada Bastidora Anota e depois Procurem no Google Confiem no tio É assim Entrava e saia Chama bordado Aceita e procurem no Google Depois Todo mundo que borda bem Já bordou mal Todo mundo que escreve bem Já escreveu pior Somos perfectíveis Educar um ser humano É aceitar a perfectibilidade Ou seja Ou seja Ele não é perfeito Ah mas os alunos Deveriam ser melhores Meus filhos Deveriam ser obedientes Se assim fosse Você seria desnecessário Meu grande erro Como profissional Era achar Que eu vim dar aula Para a primeira fileira Para aqueles com o caderno aberto O senhor parou aqui Professor Aqueles que diziam Tem prova hoje Tem que entregar trabalho E eu achava Que eu estava dando aula Para aquelas pessoas Organizadas Pontuais Responsáveis Só que essas Não precisam de professor Essas já estão prontas Vão assim para o mundo Vão progredir aqui Em Maricau Organizadas Pontuais Chatinhas Vão longe Longe Vão longe Quem precisa de mim É a turma do fundão Sempre É o aluno de fone De perna aberta Arrogante Boné pra trás Com cara de nojo Este precisa de um professor Toda mãe sabe Que o filho mais doente É o que mais precisa Do seu auxílio O médico só existe Porque há pessoas doentes Ele não pode reclamar Mais um perebento Aqui na clínica Por que só vem gente Com doença aqui Por isso que você é médico Se você não gosta Da perfectibilidade humana Cuidado Cuidado porque todos Somos perfectivos Ninguém é perfeito E se você conseguiu Aprender algo Você tem a missão De transmitir isto Pra mais gente E nunca usar o conhecimento O conhecimento como arma De opressão Que é uma das coisas Mais comuns Na cultura brasileira O conhecimento como arma De humilhação O conhecimento como arma De exclusão O conhecimento como preconceito Linguístico O conhecimento como gesto De definição de uma cultura Europeia superior A todas as outras O conhecimento como uma forma De dizer eu sei Você não sabe Isso está na base Inclusive do nosso Desequilíbrio social Todos têm saberes Todos têm conhecimentos O mesmo intelectual Da universidade Onde eu estou Hábil em traduzir Do latim e do grego Tem dificuldade Com seu cadarço Incapaz de cozinhar Não sabe como tirar Uma mancha De alguma coisa Todos nós Temos conhecimentos E me cabe transmitir Os que eu tenho Para que as pessoas Possam crescer Isso se faz Com apropriação Do mundo Mediante leitura Leitura De textos Leitura de imagens Leitura de realidade social Ler não é só decifrar Signos Palavras Fonemas Isto se chama Etapa inicial Da alfabetização Ler é decifrar o mundo No mundo de imagens Nós temos que apresentar As crianças Imagens E mostrar que elas Não são neutras Elas não são Inocentes Elas são um projeto Também No mundo de imagens E de sons Eu tenho que apresentar E incorporar Este mundo Ah, mas no meu tempo Não era assim Seu tempo é sempre Hoje Setembro de 2023 Você não está Em 1970 Nem em 1990 Você está em setembro De 2023 Este é o seu tempo Parem com essa Melancolia do passado No meu tempo A gente fazia assim Passou Passou Excesso de passado Dizem os filósofos estoicos Da remorso Excesso de futuro Da ansiedade Vivam o momento Atual Só hoje Só hoje Eu vou fazer isso Da certo Da melhor Maneira possível E como eu faço Em relação a essa leitura Os alunos São inteligentes Os filhos São inteligentes E eles sabem Que se eu digo Que a leitura é fundamental E eu não leio Eu vou ser como Um pneumologista Que fuma Eu vou ser alguém Que não dá O exemplo prático Na hora De fazer O trabalho Toda pessoa Que lida Com crianças E adolescentes Precisa manifestar Interesse Pelo mundo Curiosidade Não há problema Nenhum Em ver televisão Não há problema Nenhum No celular Se eu incorporar Isso como Alavanca Qualificativa Da leitura Do mundo Quando eu era jovem A gente não podia usar Calculadora Nas provas de matemática E física Porque se usássemos Calculadora Nós não aprenderíamos A fazer cálculos complexos Não usamos E eu não sei fazer Cálculos complexos E muitas vezes A gente diz aqui O aluno não pode ver O celular Ele precisa do livro De papel Não Tanto faz a fonte Da informação Desde que ela seja Trabalhada Ao invés de dizer Que o TikTok É um horror Eu vou sugerir Que eles apresentem Algo Sobre a matéria Dada Num formato De texto Num formato Twitter Num formato TikTok Assim ele vai dominar A oscilação Das linguagens Eu vou ter Paciência E eu vou ter Muita resiliência Para trabalhar Essa evolução Sem tratar As pessoas Como se elas fossem Inferiores Apenas elas são Diferentes Nenhum ser humano Nasce preconceituoso Porque o preconceito Não é natural Ninguém nasce Racista Gordofóbico Com aporofobia Horror A pobres Ninguém nasce Com xenofobia Com misoginia Com LGBTfobia Não Eles tem que Aprender E nós sabemos Que em sala de aula A gente escuta O eco Das casas Ecos Das pessoas Que eles vão Ter que dizer Muitas vezes Sem entenderem O que estão Dizendo Então trata-se De uma missão Permanente De estimular Dentro da lei Lembrando que eu lido Com crianças E que nem todas as questões Podem ser apresentadas Imediatamente Aos sete anos Dentro da lei E dentro da psicologia Eu vou lidar Com a diversidade Essa diversidade É fundamental E eu vou estimular A riqueza Dessa diversidade Eu sei Que as pessoas Têm a tendência Ao bullying Porque o bullying É um mecanismo De covardia Para eu me defender Do grupo Eu quero me juntar Aos burliers Aos que fazem bullying Porque eu quero Pertencer ao grupo Que não sofre Eu sei Que esse é um processo Natural Uma das coisas Que mais me espanta Como professor É ver a capacidade De algumas crianças De terem prazer No exercício sádico De agressão A outras crianças Mas Eu devo Desarmar Essa bomba Eu devo Estimular Sem fazer Um outro preconceito Sem construir Um outro preconceito Que é a resposta Mais comum Uma torcedora Do Barcelona Imitou Um jogador De um time espanhol Imitando um macaco Gesto claro Absurdo Intolerável De racismo E alguém No meu grupo Colocou assim E ela ainda era gorda E ainda era racista Ou seja Como é difícil Como é difícil Você ter tal horror Ao preconceito Que você Seguindo Nietzsche Ao combater monstros Não se torne um deles É muito frequente Eu ver pessoas Em debates políticos Nos quais Elas usam Os mesmos argumentos Do outro lado Com o vetor Trocado Toda pessoa Tem direito A sua opinião De novo Dentro da lei E o processo De construção Educacional Ele vai envolver O seguinte Que revolução Para uma criança Para um adolescente Aqui De Maricá Ver uma grande Feira literária Conhecer autores Conhecer esse Auei Esse freje Em torno de livros E de autores Ver que os adultos Se importam Que a prefeitura Se importam Que os professores Se importam Ver que eles Estão dando importância E lentamente Eles vão Aprendendo Ao verem isso É claro que eles Não captam tudo Mas vão captar Alguma coisa E com o passar dos anos Aquilo se torna um hábito Leitura é hábito E se era difícil Ensinar a ler Há 10 ou 20 anos Hoje com a concorrência Do celular É ainda Mais difícil Eles estão Com pouquíssimo foco Ah, porque são jovens Não, gente Nós adultos Estamos morrendo No trânsito Para responder no zap Estamos morrendo No trânsito Para dizer Estou aqui KKKKK Estamos morrendo No trânsito Para mandar esterco Permanentemente Estou aqui KKK E você LOLOL RSRSRS Carinhas Emojos Gente Procurando Emojo Emojo Dirigindo Não são as crianças É uma geração Que adoeceu De foco É uma revolução Reintroduzir o foco É uma revolução Colocar o seguinte Princípio Eu hoje vou ler Com vocês Durante 5 minutos Com foco Total Quem acha muito Nunca pisou em sala Eu vou ler 5 minutos Com foco Total Terminado Vou pedir para um aluno Bom Explicar o que foi lido Para um aluno Não tão bom Comentar aquele comentário Para dois Apresentarem uma palavra E um tentar fazer um desenho Do que foi lido Eu me movimento Ao terminar a minha semana pedagógica Eu tenho que estar exausto Professor que está feliz e tranquilo Na sexta-feira É um vagabundo Não trabalhou Eu tenho que terminar exausto No sofá da sala dos professores Incapaz de correr para o estacionamento Eu não tenho forças Eles correm em segundos Eu vou me arrastando Porque é Um processo físico e psíquico Muito difícil Terminou o seu dia em casa Com os seus filhos Você está descansado Tem um problema Nossa, hoje foi muito bom A gente cresceu junto Está todo mundo organizado É falso Você está tomando algo Que faz com que você não tenha Noção do reto Que maravilha Quando a escola estimula Leitura Que maravilha Quando alguém lê um livro Adequado A sua faixa etária Mas entende Que a leitura Não é só para distração Não é só entretenimento É formação E às vezes tem O que o francês chama De godelefort O gosto do esforço Que maravilha Que ele aprenda Uma palavra nova Eu sou professor Vi o prefeito A procrastinar E já pensei Eu preciso explicar Eu preciso Porque todo professor Fica nervoso Com palavras difíceis Crass Em latim É ontem Santo expedito Segura uma cruz Chamada Ode Festa 19 de abril E pisa num corvo Chamado Crass Ele é o santo Das causas rápidas Tudo de fibra ótica Santo expedito Absolutamente rápido Nossa padroeira Os professores Santa Teresa d'Ávila No dia seguinte A festa dela Que é o dia do professor 15 de outubro Tem Santa Edviges Padroeira dos endividados É bem no dia seguinte É o dia do professor Por algum motivo Santa Edviges É a padroeira Do dia seguinte A festa Das cartulinas Cofonas Quando a escola É tomada De mensagem Que o professor É um jardineiro É um semeador De almas E assim por diante Mas isso é o povo De São Gonçalo Naturalmente Aqui não Se eu incentivei A leitura Na minha sala De aula Se eu consegui Que mais da metade Da minha turma Prestasse atenção Que dez de quarenta Chegassem ao final E cinco Tivessem uma reação Bovina Hum E entendessem Gente Tá bom O dia foi bom Se essa criança Passar pela rua E observar Outdoors Da festa literária Aqui Se ela vir Movimentação De pessoas Indo e saindo Da feira Se observar Livrarias E gente Recebendo autores É um reforço Positivo E se ela chegar A casa E observar Paz Incentivando A leitura Foi um dia Que vocês Tiveram sucesso Na produção De um futuro Leitor E um futuro Leitor É um democrata Porque ele vai ler Ideias divergentes Um futuro Leitor É empático Porque ele vai ter Que se colocar No lugar Das personagens Um futuro Leitor Aumenta Seu vocabulário E sabemos Pela obra 84 Orwell Que poucas palavras São boas Para reduzir E para conduzir A mediocridade E o autoritarismo Se um futuro Leitor Estiver Nascendo Naquele dia Aqui em Manicacum Este esforço Se esse futuro Leitor Continuar Esforçado E for estimulado A uma coisa Muito boa No ensino fundamental Que é decorar Trechos de poesia Estimula a memória Organiza neurônios E faz tudo isso Se esse futuro Leitor Estiver Fazendo isso Nós estamos Semeando algo Que vai dialogar Com a eternidade Atrás de um leitor Existe um resistente A opressão Atrás de um leitor Existe um cidadão Democrático Atrás de um bom leitor Existe alguém Que pense Que vai repensar No futuro Seu voto Sua participação Vai rejeitar Políticas Que excluam As mulheres Políticas agressivas As classes mais baixas Políticas racistas Ou xenofóbicas Não vai repetir As neiras Tão frequentes Neste país Sobre nordeste Sobre pobreza Sobre mulheres Sobre populações LGBTQIA+. Atrás de um futuro leitor Tem alguém Que está revolucionando A maneira de pensar A sociedade Atrás de um futuro leitor Tem uma cabeça autônoma E eu vou fazer Uma experiência pedagógica Com vocês Troca de professor Pergunta a vocês Cidadãos Dessa linda cidade Fluminense Quem aqui Que queira participar Levante a mão Quem se considera Feliz Por favor Quem se considera feliz A pergunta é Muita gente feliz Muita Nossa Tem felicidade Em grande quantidade Muito obrigado Podem baixar Muita gente No mercado Se considera feliz Muita gente Que bom O índice de felicidade Está altíssimo Similar talvez ao do Butão Da Finlândia Da Dinamarca O país Entre os mais felizes Do mundo Não é brincadeira isso O Butão Tem até um índice De felicidade Vou dar três pensamentos De grandes homens Pessoas que pensavam muito Um Flaubert O autor francês De Madame Bovary Ele disse em uma carta Não ter escrúpulos Ter alguma saúde E ser completamente imbecil É a condição De se considerar feliz Não ter escrúpulos Não se importar com os outros Ser imbecil Porque não vai ter conceito O que está acontecendo É uma condição É uma condição De felicidade E Manuel Kant O maior filósofo Na entrada do mundo contemporâneo Se Deus quisesse Que fôssemos felizes Não nos teria dado A inteligência Porque inteligência E felicidade Não podem conviver Para Kant Não é possível Ser feliz e inteligente Só sendo burro Para ser feliz Para Flaubert Não é possível Ser inteligente E ser empático Porque como é que eu posso ser feliz Tem gente morrendo na Ucrânia Tem gente morrendo de fome No Brasil E finalmente Quem um grande Autor inglês Diz Que a ignorância É uma bênção Vamos lá Para Flaubert Ser feliz é ser Alguém burro Para Kant Deus não pode Juntar felicidade E inteligência E para Gray Finalmente A ignorância É uma bênção Feita as observações De três gênios Da humanidade Pergunto de novo Ó Cidadãos De Maricão Olhando sua consciência Sabendo que Vocês acabaram de falar uma coisa Pergunto de novo Levante a mão Quem aqui se considera feliz Maravilhoso Muito obrigado As pessoas que levantaram a primeira vez E ouviram falar mal da felicidade Através de três grandes pensadores Através de três grandes pensadores E mesmo assim levantaram de novo São pessoas que leem São pessoas que leem E tem sua própria opinião A pessoa que não levantou Porque Flaubert Disse isso E não foi capaz de dizer Mas Flaubert nunca veio Flaubert 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 nunca esteve aqui Flaubert Flaubert não sabe A beleza da cidade Flaubert É um francês E os franceses são as vezes A pessoa que disse isso E mudou de ideia Porque um gênio da literatura Como Flaubert Autor de Salambo Ou de Madame Bovary Disse algo Ou que Kant Disse algo Mas eu sou capaz De reconhecer com vocês Que Kant É muito melhor do que eu Não tenho Não pode haver dúvidas Sobre isso Kant é um gênio Imortal da filosofia Eu não Kant É um gênio Enorme Universal Mas Kant Não sabe Onde aperta Meu calo Então Kant Pode me ensinar Muito Porque sabe Mais do que eu Pensa mais do que eu Escreveu Mais do que eu Mas Kant Não sabe Da minha vida Ser uma pessoa Que pensa E lê É uma pessoa Que diz Kant Pode pensar Assim Mas eu Penso Assim Essa autonomia Essa liberdade Esse protagonismo Vem porque Algum santo professor E uma santa professora Um santo pai E uma santa mãe Fez vocês pensarem Desde a infância Não neguem isso Para a próxima geração Não façam Um aluno Mudar de opinião Porque a turma Está pensando diferente Não introduzam Um espírito De manada Eles não são Gado Gente Não são vacas E bois São seres humanos Autônomos Mas nunca Diga a um aluno Você pode pensar De qualquer jeito É seu direito Ele tem que pensar A partir de fontes E argumentar Não é Vale qualquer coisa Mas emita Agora vem uma Coisa mais comprida Emita uma epistêmia Ou seja Não uma opinião Mas um argumento E argumento Não é só opinião Opinião É sobre coentro Argumento É sobre vacinas Baseado Nas melhores Pesquisas Disponíveis Ah, mas eu ouvi falar De uma pessoa Que se recuperou Na Itália Sem vacina Mas talvez tenha tomado Toddyn Talvez tenha tomado Um Yakult E tenha se recuperado Por causa disso Para produzir ciência Eu não posso ter um exemplo Eu tenho que ter Milhares e milhares De exemplos Ciência se faz assim Então Quem manteve A sua opinião Eu fiz aqui Um experimento Pedagógico Social Quem manteve A sua opinião Demonstrou Que tem condições De autonomia Protagonismo Liberdade Diante da opinião Dos outros Eu vou comprar roupa E a mulher me diz Tá usando a cintura Bem baixa Eu digo Sim Mas eu sou professora Não sou bobo boy Não fica bem pra mim Por vários motivos Não fica bem Nem na minha idade Nem no meu corpo Ai, mas estão usando Essa cor Talvez fique Pra Gisele Bint Nem todo mundo é A Gisele Bint Algumas pessoas São diferentes Da Gisele Ou seja O que é bom Para mim Esse é o prato Que mais sai Do restaurante Então não me traga Porque eu gosto Médio e horroroso Esse é o prato Que mais sai Deve ser uma porcaria Esse é o livro Que mais vende Popularidade Não é qualidade O livro Que mais vende A música Que mais toca A cantora E o cantor Mais presente Nos festivais Podem não ser Os melhores São apenas Os que mais vendem Podem ser bons também E já que se teve A ideia brilhante Ótima De se dedicar Esse encontro A Gilberto Gil Ele é um que vende Bastante E é genial Que bom Que reúne As duas coisas Fundamental O mundo é Um lugar desafiador Entrevistei Gilberto Gil No meu canal Uma emoção Fiquei nervoso Falei com ele Ele Uma pessoa Extraordinária Depois encontrei O pessoalmente Eu não sei O número exato Depois observem No meu canal Do Youtube Eu acho que tem Uns 40 mil Visualizações De Gilberto Gil Depois Eu me filmei Com o celular Uma manhã Sem compromisso E sem qualidade técnica E respondi ao celular Por que eu acordo Todos os dias Às quatro da manhã Acho que tem Três milhões De visualizações De um lado Gilberto Gil Uma referência cultural Internacional Não é um cantor Importante É um cantor Que definiu Grande parte Hoje imortal Também Da cultura brasileira Do outro lado Leandro Karnal Dizendo que é Quase acerte E o público Preferiu Leandro Karnal Popularidade Não é sinônimo De qualidade O que mais vende Não é o melhor O que mais Está presente Não é o melhor Mas como eu sei isso Porque apesar Da minha vaidade Ser gigantesca Eu sei quem eu sou E eu sei quem é Gilberto Gil Teria que ser patológica Para eu me comparar A Gilberto Apesar da minha vaidade Ser imensa Eu sei que se menos gente Viu a entrevista Maravilhosa Que ele me deu É sinal de que nós Professores Divulgadores Influencers Os pais Temos que trabalhar Mais Para divulgar Coisas Boas E de qualidade O espaço Do poder Sempre estará Ocupado Se você Não ocupar Esse espaço Na sua vida Na sua escola No seu prédio No seu condomínio Na sua comunidade Ele será ocupado Por outra pessoa O espaço Do poder Nunca está vazio Ele é sempre Ocupado Por isso gente Entreguem-se A esse evento De Corpial É um evento Da cidade Um evento Que está caracterizando A cidade Está dando relevo A cidade Nos meios culturais Participem No que puderem Tentem ouvir Autores Quando eu era Um estudante Da USP Não tinha dinheiro Para comprar Todos os livros Que eu queria Eu ia para a livraria Ler E ficava lendo Muito tempo Sem comprar E voltava No dia seguinte Para examinar melhor O livro Era o que eu podia fazer Operei o olho Não estou conseguindo ler Como eu gostaria Estou ouvindo Audiolivros Há muitos Audiolivros Que a gente pode Ouvir Caminhando Na esteira Ou qualquer outro Ambiente Leiam sem parar Leiam sempre Afastem-se Afastem-se de vez em quando Do celular Estudos comprovam Que é possível Ir ao banheiro Sem celular São estudos Avançadíssimos Que mostram Que o intestino Funciona Sem o celular Quando eu vejo Muita porcaria Postada Eu imagino Talvez seja Que a origem Dessa postagem Estava assim Crie o hábito Como pais Mães Professores Professores Profissionais Crie o hábito De ler Pelo menos Meia hora Por dia É pouco Mas eu não estou Mais tão ambicioso Como eu já fui Meia hora Por dia Vai mudar Sua vida Vai ampliar Seu vocabulário Vai torná-lo Uma pessoa Mais ampla Mais inteligente E mais aguda E pra dizer Tudo isso E encerrar De uma forma Não filosófica Quem tiver aqui Sentado Nessa linda noite Sob esse céu Maravilhoso Brasileiro Quem tiver aqui Sentado Bem arrumado Aproveitando o evento Com um sticker Pregado a roupa Quem tiver aqui De banho tomado E feliz Como eu tomei De manhã Já precisando Um reforzinho A tempo Quem tiver aqui Não sabe O sacrifício Que você faz Pra estar aqui Pra ser quem você é Vou dizer primeiro De forma literária Quem avalia O resultado Não mede A quantidade De esforço Empregado Para essa inversão Vou dizer Da forma brasileira Que eu gosto Quem vê os close Não vê os close Quem tiver aqui Não vê os seus close Quem tiver aqui Não te vê Da forma Que você vê Então Só você sabe O que se passa Com você Só você sabe Quantas vezes Já chorou Ou chovei Só você sabe Que a sua família É uma maravilha Você os ama Profundamente E você já pensou Em separar 150 vezes Ontem Só você sabe Que a sua Pia de louça É permanente Eterna E autogestora Só você sabe Que tudo Que implica Sacrifício Só você sabe Que tudo Que você faz Vai ter que Re-fazer E mais uma vez Então Não peça Para que Flaubert Ou Kant Ou Gray Defina Qual é o seu Padrão de vida Leia Leia todo mundo E diga Eu sou eu Sou autônomo Sou protagonista Sou um brasileiro Filho dessa terra Sou um sobrevivente Sou alvo De uma sociedade Profundamente desigual E violenta E só de raiva Hoje eu vou ler Porque uma pessoa Especialmente simples Que leia É um tapa na cara Na história Patriarcal Autoritária E branca Deste país Nos últimos 525 anos Um tapa na cara Por isso Minha querida Maricá Muito obrigado Pela atenção Muito obrigado Muito obrigado Pela atenção Obrigado Por essa noite Maravilhosa Obrigado Pelo convite Ao prefeitura De Maricá Obrigado Obrigado Lindo ver Essa praça Esse pátio Muito bom Esse pátio Assim Refleto De gente Está começando A aventura Da leitura Não deixem De acompanhar Essa aventura Minhas caras E meus caros Muito obrigado Uma boa noite Vamos em paz E o senhor Nos acompanha Obrigado Obrigado Obrigado. Obrigado.